Alegria e paz. Boas-vindas a este canal que é o nosso canal. Aqui você encontra uma fonte de conhecimento acerca da nossa gloriosa e santa fé católica. Se você está por aqui pela primeira vez, sem timidez, fique à vontade e inscreva-se já no canal, curta e compartilhe os vídeos e vamos juntos conhecer mais uma história inspiradora sobre a vida dos nossos papas. Existem três fontes importantes que registram o pouco que sabemos sobre a vida do nosso 17º Papa, Santo Urbano I. A primeira das fontes é o livro História da Igreja de Santo Eusébio de Cesareia, que narra o dia a dia da Igreja Primitiva. A segunda fonte, uma inscrição no Cementério Caliste, as catacumbas de São Calixto. E a terceira fonte, um registro no livro Liber Pontificalis, a biografia mais confiável da Idade Média sobre a vida dos papas. Santo Urbano I teria nascido em Teano, uma comuna italiana na região da Campania. Ele subiu ao trono de São Pedro por volta do ano 223, no mesmo ano em que o imperador romano, Eligábulo, foi assassinado e sucedido por Alexandre Severo. Este último não promoveu perseguições aos cristãos, mas pelo contrário instaurou um período de paz entre o Império Romano e a comunidade cristã. Porém, Urbano I teve que lidar com o impetuoso Hipólito de Roma, que naquele momento liderava uma comunidade cristã rival. E, na prática, ele havia criado uma nova igreja católica e recebido o título de papa desta outra igreja católica. Já mencionamos um pouco sobre ele no vídeo anterior, que você pode conferir no link acima. Hipólito, posteriormente, converteu-se à igreja verdadeira e abandonou aquela história de que ele era papa da igreja falsa. Mas, naquele momento, Santo Hipólito causava uma grande confusão e, por isso, foi tratado com a mesma firmeza pelo papa Santo Urbano I, como São Calixto I havia tratado também Hipólito e o seu movimento. Segundo a tradição, Santo Urbano I era uma pessoa tranquila, firme e caridosa, capaz de levar muitos à conversão. Como a família romana dos Valérios, a qual pertencia Santa Cecília, padroeira dos músicos, seu esposo valeriano e seu irmão Tiburcio. Dentre suas ações como papa, revogou o decreto do papa Zeferino sobre o uso de cálices de vidro para a celebração eucarística, obrigando o uso de cálices de prata. Foi firme em reivindicar as propriedades eclesiais e também determinou que as esmolas e ofertas fossem aplicadas com exclusividade ao sustento dos pobres e do culto divino. Sobre sua morte, as fontes divergem. Teria morrido de forma natural ou mesmo de forma violenta, a mando do prefeito Almenio, seu perseguidor. Seu período de ministério findou em maio de 230 e o seu corpo foi sepultado no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, em Roma, as famosas catacumbas de Calixto, sendo sua Páscoa comemorada no dia 19 de maio. Santo Urbano I vive na história, na memória e no coração da Igreja de Grisque. Santo Urbano I, nosso 17º Papa, rogai por nós. Sous-titrage Société Radio-Canada